E quando nós vamos fazer a compra de uma coifa para colocar em casa, o que nós queremos? Poder de exaustão. E aqui na Tuboá você vai encontrar isso por quê? Primeiro porque eles são fabricantes, segundo porque estão três anos de garantia e terceiro porque nós vamos mostrar o poder real de exaustão, não é isso? Olha, a poifa Tuboá tem o maior poder de exaustão no mercado. É totalmente tecnologia brasileira? Totalmente brasileira. Nós temos uma qualidade superior a qualquer coifa importada que você encontrar no mercado. É três vezes mais forte que qualquer coifa importada. E nós vamos mostrar isso já mesmo para você. Vamos lá, Alexandre. Olha, isso aqui é uma placa de madeira. Olha só a força de exaustão. Olha só, que beleza, ó. Ela segura a placa de madeira. Mas a fumaça, então, ela vai puxar com mais facilidade. Claro, é isso que você procura, já encontrou. É Tuboá. E como é que é o funcionamento? Olha, a Tua Tuboá vai fazer a exaustão forçada, ela vai jogar a fumaça para fora da cozinha, como vocês estão vendo na imagem, e vai reter a gordura no filtro. Tem duas opções. Ou de poliéster descartável ou metálico lavável, que você pode lavar na máquina lava-louça. E as coifas podem ser esmaltadas ou com aço, inox escovado. Essa esmaltada, a ideia de preço, vamos passar? Olha, preço imperdível. Quatro parcelas e R$215 sem juros, mais instalação. E uma de inox, quanto? A de inox, quatro parcelas e R$300 sem juros, mais a colocação. E tem outros modelos aqui para você poder conferir. São vários modelos. Bem diferentes, inclusive com projeto exclusivo, para não perder de jeito nenhum. Alameda Gabriel Monteiro da Silva 2108, e também no Shopping Interlago Interlagos, loja 138. Eu vou passar o telefone da Central de Vendas. Diga, Alexandre. O telefone 5562 5060. Ligue para a Tuboá, que eu mando um projetista até a sua casa, para toda a sua comodidade. Vem para cá. Anotou? É Tuboá. Vem para a Tuboá.